Nós estamos no Agosto Lilás, né? Que é o mês de combate à violência contra a mulher. E infelizmente a gente tem mais um caso. Infelizmente. Dessa vez uma mulher foi agredida e depois perseguida pelo companheiro no bairro do Jacintinho. A polícia militar foi acionada e precisou usar balas de borracha para conter o agressor que estava extremamente desequilibrado. Eu vou trazer o Leandro Santiago agora ao vivo para que o Leandro conte os detalhes de como é que tudo isso aconteceu e se o suspeito foi preso. Esta moça teve que correr ensanguentada para pedir ajuda. Foi isso, Leandro? Foi sim, viu, Wilson? Porque afinal de contas, o seu homem estava muito violento, o companheiro dela. Esse caso que aconteceu no bairro do Jacintinho. Para falar sobre isso, estou aqui com o capitão Estevam, que vai dar mais detalhes para a gente. Subcomandante aqui do 13º. Capitão, boa tarde. Como é que foi a ação? Como é que a polícia chegou até esse local? Explica para a gente. Bem, boa tarde, boa tarde a todos. Ontem no serviço, algumas pessoas ligaram para a 190 denunciando essa agressão que essa mulher estava sendo abusada pelo ex-companheiro. De imediato, a guarnição se deslocou até o local, encontrou ela realmente sendo agredida, procurando a ajuda da guarnição. E, de pronto, os policiais foram atrás do indivíduo, tentaram prendê-lo. Ele resistiu, mas, graças a Deus, a atuação dos nossos policiais efetuaram a prisão e encaminharam ele à delegacia. Comportamento bastante violento dele? Bastante violento, possivelmente sob efeito de entorpecentes, né? Para ter essa atitude até com a guarnição da polícia, mas nossos policiais conseguiram efetuar a prisão, conseguiram prender o indivíduo e conduzi-lo à delegacia. O senhor estava comentando aqui com a gente que desaponta a equipe, porque estava sendo feito um trabalho exatamente para coibir esse tipo de ocorrência aqui na vizinhança, né, capitão? Isso, isso. O estado de Alagoas, ele vem adotando uma postura muito dura com relação ao crime de violência contra a mulher, né? Nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, que vem desempenhando um trabalho excelente, né? Programas de governo, como a nossa base comunitária, que vem fazendo um trabalho de visitas comunitárias a pessoas que são acusadas e também vítimas de violência doméstica, inclusive, né? E vemos alcançando muitos bons resultados, mas infelizmente a gente tem que estar preparado, porque sempre vem acontecendo esse tipo de crime e nós estamos trabalhando em busca de reduzir cada vez mais. Falei calada que não dá, né? Não dá, não dá. Inclusive, nós colocamos à disposição aí os telefones de contato, né? 181 diz que denúncia, onde qualquer pessoa pode denunciar um abuso, né? Que às vezes a própria vítima não tem coragem de denunciar, tem medo. E no caso de estar acontecendo a agressão, o 190 também a gente está pronto a todo momento para atender as ocorrências aí, inclusive, de violência contra a mulher que vem aparecer. Agradeço ao capitão pela disponibilidade. Então é isso, Wilson. Mais uma vez casos de Maria da Penha, justo nesse mês agora, que é o de combate. Mas o importante é, aconteceu, mulher não se cale, pode e deve fazer sua denúncia. Sofrer calada em casa é que não pode. Volto com você.